E aí pessoal, acidente aqui ó, na minha frente sim ó, parei, parou tudo, ó tem pedaço do carro aí ó, acidente na 4x4, ah no mínimo cortou a frente pra poder entrar E quebrou o coralinha, então vamos lá No mínimo foi cortar aqui pra 386, um corta a frente do outro e não sei o que, pegaram até o caminhão também É complicado, e tem 3 pistas que acabam virando 2 aqui ó, a partir daqui é 2 pistas, então já viu né Complicado, essa chuvinha é bem boa também, enfim, bom bora lá, ninguém se machucou porque tinha uma mulher conversando com o senhor ali Provavelmente deve ser os proprietários do carro, o caminhão também, ó aqui ó, motoqueiro querendo voltar ainda, meu Deus do céu Motoqueiro nada, uma baita de uma moto né cara, ó lá, ó o Virtus lá ó, deve estar uns 120 por hora Aqui é pra andar 100 Então tá pessoal, valeu aí, curte, compartilha, comenta, inscreve no canal e não deixe de compartilhar nas redes sociais Valeu, aquele abraço